Olá, acabamos de ter uma conversa muito interessante com uma nutricionista aqui no programa Castelo Forte, uma conversa que nos leva a pensar no cuidado, que devemos ter o cuidado motivado pelo amor, inclusive em relação a nossa alimentação, a nossa nutrição. Gostaria de compartilhar conosco nesse momento de reflexão na palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo certa vez instruiu pessoas que estavam encarregadas de cuidar da igreja lá em Éfeso, lá no início do cristianismo. E ele disse, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Paulo, ele diz, prestem atenção, olhem para as pessoas ao vosso redor e cuidem primeiramente de vocês, mas cuidem também dessas pessoas, deste rebanho do qual vocês têm responsabilidade. Podemos aqui imaginar a nossa própria família, podemos imaginar a nossa comunidade, a nossa igreja, porque também não pensar nos nossos colegas de trabalho, na nossa vizinhança. vida, cuidar de nós mesmos e cuidar uns dos outros é fundamental, é importante. Deus deseja que a gente cuide bem um do outro. Acabamos, como disse há pouco, de ouvir uma nutricionista falar que cuidar da alimentação da nossa família, do nosso próximo, bem como a nossa, é um gesto de amor. Cuidar da alimentação significa que eu estou cuidando da minha saúde no presente, também estou cuidando da minha saúde no futuro, mas existem várias outras áreas das quais devemos cuidar. cuidados com a nossa vida emocional, espiritual, cuidar daquilo que nós colocamos em nosso coração, em nossa mente, ou seja, aquilo que nós ouvimos, que nós lemos, aquilo que ocupa a nossa mente, que tem a nossa atenção. dependendo do que nós absorvemos, dependendo do que nós ouvimos, lemos, também a nossa mente, a nossa alma, vai se alimentar disto. Querido amigo, amiga, você tem cuidado daquilo que você absorve, daquilo que você leva para dentro do seu ser, você tem dado atenção e cuidado dos seus relacionamentos, das suas amizades, você tem dado atenção, carinho, você tem pensado em como você se relaciona consigo, com as pessoas ao seu redor. cuidar das nossas amizades quer dizer dar atenção, dar tempo, dar amor, quer dizer investir para que tenhamos relacionamentos sólidos, de confiança, relacionamentos que vão permanecer naqueles momentos de alegria e também quando a gente precisa de um ombro amigo. cuidar também significa olharmos para a nossa vida financeira, a nossa vida material. Quando Paulo fala desse cuidado, certamente é um cuidado bem amplo. E hoje em dia, quando tantas pessoas estão endividadas, quando muitas pessoas têm altas despesas, o custo de vida muito alto, queremos comprar cada vez mais. muitas vezes, muitas vezes queremos comprar tudo o que nós vemos e que nos agrada, também precisamos cuidar da nossa vida financeira e material, para que ela não se torne um grande problema, para que não sejamos escravos do dinheiro, dos desejos, das ambições, das cobiças coisas que tantas vezes controlam, escravizam e destroem a nossa paz, a nossa felicidade. Amigo, amiga, cuidar de nós mesmos é um gesto, é uma atitude de amor, mas volto a dizer, é importante cuidarmos dos diferentes aspectos da nossa vida, não simplesmente consumirmos, comprarmos, mas também sermos pessoas que cuidam da qualidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Por último, quero também convidar para que nós, cada vez mais, tenhamos o cuidado para com as pessoas ao nosso redor. Podemos ficar consumidos somente com os nossos interesses, com as nossas vontades e a nossa pessoa ao nosso lado, o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho. Você se importa com essa pessoa? Você sabe como ela está? assim como Paulo pediu, ensinou, que nós também possamos cuidar de nós mesmos e cuidar bem uns dos outros, pois assim Deus deseja fortalecer a nossa vida, assim Deus deseja mostrar a nós o cuidado que ele tem através de você, através de cada um de nós. Que a palavra de Deus nos ajude, nos ensine e nos guie numa vida bem vivida, com cuidado, amor, compromisso com aquilo que é bom para nós e também o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos dê muitos bons frutos em nossa vida através deste cuidado uns pelos outros. Amém.